É na moral, escute meus amigos, é sensacional Ah, caramba Meteu a bola ali na ponta Olha o lançamento Por cima, subiu É, viado, classe Acertou de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol Me mandando a torcida calar Calma a boca, calma Olha o trapé do goleiro, olha Calma a boca, soltais calma lauiu Edição de flanc. Par curricula péren people Calma a boca, ele vai obrindo as saprias de huracan Calma a boca, deu som e tirač Maro Calma a boca, soltais calma, maplan Calma a boca, amigelável Calma a här, cavdi ancha de maiparte and ruacan Calma a camera, pelo mano a odpowied Ether Clear 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 Day